Fala pessoal, eu sou o Hugo Moreira e nesse vídeo eu vou explicar para você como assinar um documento em PDF utilizando o seu certificado digital e assim economizando tempo para ir no cartório e também dinheiro. Então pessoal, vamos lá. Você abriu aqui o seu documento em PDF e eu tenho que fazer aqui a minha assinatura. Então eu vou clicar aqui em ferramenta, vou clicar em ferramenta e aí pessoal, vou abaixar o meu cursor e vou clicar aqui em certificados e vou clicar aqui em abrir. Pronto, agora eu vou clicar aqui em assinar digitalmente e ele vai falar para mim, para eu arrastar e desenhar a área onde eu quero fazer a assinatura. Vou dar um ok, eu quero fazer a assinatura aqui nessa área e agora vai aparecer os certificados que você tem no seu computador. Eu como sou computador, eu tenho diversos certificados. Então eu vou selecionar aqui o meu certificado, vou clicar em continuar e vou clicar em assinar. Pronto pessoal, agora está aqui a assinatura por meio do certificado digital no seu arquivo PDF. E vocês nunca mais precisarão ir no cartório e também gastarem com essa taxa. Se gostaram desse vídeo, então curtam, comentem e compartilhem. Um grande abraço e até a próxima!